A quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que aqui a gente tá chegando aos 22 mil inscritos Então dá aquela força, dá aquela moral Lembrando, NerdHack sempre às 11h30 aqui no canal E às 19h tem um unboxing, tem um vlogzinho, tem um jojojado E geralmente às 21h30 tem uma livezinha Não é sempre que tem, mas é sempre às 21h30, beleza? Pode começar antes, né? Sabe aquela mole-molência? Pode começar um pouquinho depois, mas é sempre às 21h30 Enfim, galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um reactzinho Do mano Takeru manipulando O Zetsu do Naruto, né? É Takeru Fat Felicia Rock Então a gente já vai saber de umas coisas gostosas aí, mano Enfim, então deixa muito like, se inscreve no canal Comenta qual o teu rap favorito do Takeru Principalmente desse drop novo que é o Drop Ragnarok Ragnaroka Enfim, mano, esse casal top bagará Então vamos reagir aqui Tô abrindo a... A thumbzinha Inclusive, só tô esperando passar propaganda aqui, né, mano? Porque propaganda ninguém... Não é... não é possível Deu Agora sim, tela de react Só vamos, família Deixa eu tirar aqui a música E só vamos Olha isso, mano Cara, eu adoro essa vibe rock Caraca, mano Cara, é muito pó da bagaraio, mano Rockzinho Deixa o like, família Caraca, mano Caraca, mano Caraca, será que ela vai fazer Kaguya? Delícia rock, mano Salve, salve, mano Caraca, moleque Que nasce de madara Uma vibe Conceito de vilão canalha Verão seus sonhos Tirarem nada Caraca, todos os planos Nunca foram seus Todas ideias Nunca foram seus O tempo todo Foi só um Caraca, moleque Muito top, gente Gente, não esquece Vai deixando o like aí Comenta um outro rap Pra gente reagir Olha aí, moleque Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Salve, salve, salve Quem tá chegando aí, gente Deixa o like Ó, Felicia rock Vai fazer Deus da Kaguya, mano Caraca, mano Caraca, mano Demais Não esquece De deixar o like O primeiro link Na descrição Vai ser, né A do Taquero, mano Falei que ia ser A Felicia, mano Que me pertenceu E consertarei O mundo Que tanto Se corromper Quis transformar Todo o sonho Pra que a paz Pudessem Encontrar E foi selada Como um demônio Mas pra deixei Tudo o plano Filho, deixar Nosso último conflito Vou trazer Pesadelo infinito Livre Novo Amém de casa O meu poder Reascender O descanso Pra acabar comigo Mas sabe Foi eu quem gerou Tudo isso Não importa Seu tipo de chakra Porque todo chakra Existe e amei Mano Incrível Essa guitarrinha Aí Galera Vai deixando muito like E comenta aí O que vocês estão achando Todos vocês irão se curtar Contemem a lua E vejam que voltam pra reinar Adeus A cagulha Todos vocês irão se curtar Eu vou tentar reinar Vocês irão se curtar Caraca mano Incrível né Cristiano Todos vocês irão se curtar Caraca moleque Incrível mano Incrível Famil Gente do céu Olha o que eu vou dizer pra vocês Primeiramente Eu curti mano Essa vibe muito rock and roll Nessa música do Zé Eu falei que ele ia fazer Adeus a cagulha Ele fez o filho e a mãe Incrível Incrível mano Comenta aí primeiramente Qual tua música favorita Do novo drop Ragnarok dele Comenta aí que eu quero saber Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Que é vídeo todo dia mano Vídeo todo dia aqui Então gente Deixa o seu like Valeu Falou E fui